Vem cá rapidinho, vem cá O senhor disse pra mim agora que estava solteiro Fala a boca, porra, fecha o rabo, fecha o rabo Mas o senhor que falou, o senhor disse assim Mané, eu estou precisando dessa mulher Essa mulher vai ganhar muito dinheiro, mané Só está com ela por causa do dinheiro? Não, mané, mané É, mais ou menos por aí, mas fica fecha o rabo, mané Não, ei, eu vou dizer um negócio ao senhor Mané, mané Eu vou dizer um negócio ao senhor A véia, a véia, ei, presta atenção A véia, se o senhor fizer isso aqui com ela Ela vai botar o teu para fora Não vou fazer nada não, mané Mané, mané, mané Ei, ela vai botar o teu para fora Mané, mané, mané Fique quieto aí, fique quieto Ligue para seu filho do santo Para ver se... Deixa eu tentar falar que ela está bem Deixa eu tentar falar Eu vou levar aqui Olha o bicho ali, mas... Aquela coisa que você usasse a casa desse meio Foi, mané Isso, meu, faz isso É, faz até um lixo, mané Vai lá, um lixo Ai, pô, Jesus do céu Olha aqui, 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 chegou a minha sora, minha sora É ele Seu Silvio, o senhor está chegando Seu Silvio, o senhor está chegando Seu Silvio, o senhor está aí A minha salvação Alô 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 Seu Silvio, deixa eu te contar uma notícia boa, seu Silvio A minha, a minha esposinha chegou Oi, dona Zaza chegou Dona Zaza chegou Isso é bom demais! Maravilhoso! É maravilhoso! Ei, Carla, está aqui! Está bem? Oi! Aquele papo que a gente estava falando, o senhor esquece, sabe? Melhor nem falar. Aquele papo que a gente estava conversando, deixa eu falar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, que isso tem. Está bom. Está certo. O senhor vai fazer as perguntas sentado em pé, por causa da hemorrosa, né? Mané, fecha o rabo, fim de rapariga! Tu vai estragar tudo, porra! Calma, aqui já peguei intimidade com o senhor. Mas que intimidade porra nenhuma com um homem desse, mané? Deixa eu... Deixa o rabo. Oi, ei, ei! Eu vou fazer o seguinte. Vai começar o quadro agora. Vamos! Eu estou pronto, o senhor. Pronto! Espera aí! Espera aí! O senhor quer que eu deixe filmando de frente para o senhor? Eu vou pegar um celular ali para filmar com a câmera. Por favor! Espera aí! Fica aqui falando... Preciso ver! Fala aqui com o meu sogro. Espera aí! Com o meu sogro uma porra. Fala com a minha sogra aqui. Ela que é a dona. Fale com ela aqui um pouquinho. Pronto, pode falar com ele. Eu vou pegar ali um tripé. Oi, Silvio! Bom dia! Ei! Vou pegar o tripé aqui. Pega água. Pega água. Pega água aqui, ó. Oi, 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 oi! Pega água. Quer ajuda aí, mas não. Não, quer desenrola. Desenrola. Então, o senhor, eu deixei tudo limpo e organizado para sair de casa. Vou botar meu celular aqui, espera aí. Você não tem ideia. É a bagunça que eu encontrei. Aí, não tem condição, né? Velho, é fofo. Não, eu vou botar aqui o meu celular mesmo. Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Mais ou menos. Não foi bem o desgosto que eu fui tratar dos problemas de saúde. Tá vendo? Aí, deu uma desparecida com a minha irmã no shopping. Mas, quando chega em casa é desse jeito. Aí, já entristece de novo. Não, né? A minha alegria é saber que estou participando do seu programa. Pois não, meu Deus. Mas que bom! Mas você vai virar mais feliz ainda porque você hoje tem a chance de ganhar. Cada pergunta, preste atenção. Cada pergunta. Cada pergunta, um milhão de reais. Um milhão de reais, mané! Que alegria! Agora é a minha hora, tudo, mané! E você é da minha vida! E eu! Dez perguntas! Pode fazer! Cala a boca para eu poder escutar! Hum! Tá! O pessoal tem que ficar em silêncio! Senta aqui, mané! Que eu vou ficar perto dela! Carada, Silvio! Com a situação... As perguntas que... Tem que ser o marido e a esposa do lado dela! É! É! O marido e a esposa do lado dela... Porque se não fica do lado dela dela! É! Vai, Silvio! Pode perguntar! Desculpa aí! Pode fazer! Passa! Passa! Essa pergunta bem... Essa pergunta bem... Carminha! Sem a perreça, Silvio! Uma pergunta bem... Bem tranquila! Ei, porra! Pega esse rabo aqui! Pega esse rabo aqui! Vem botar em cima da pessoa! Fim de rapariga! Pega o rabo desse também! Que difícil a situação! Oxi! Não! É que eu fui ajeitar! Tem um negócio aqui! Põe! Pera aí! Que... Fale, seu Silvio! Primeira pergunta! Alô? Vou segurar aqui perto do fone aqui! Ah! Beleza! Tranquila! Vamos começar? Ah! Pode perguntar! Tá certo! Vamos começar então! A primeira pergunta que vale... Um milhão de reais... E a pergunta é a seguinte... Calma, viu minha sogra? Calma, viu? Qual é... O nome... Do macho da cabra? O macho da cabra? Alternativa A... Cabro! A alternativa B... Bode! A alternativa C... Jumento! O bode! O bode! Cabra! Qual... Qual é? Qual é, pessoal? O bode! O bode! O bode, viu? Aqui do lado! Em casa tem dois! Atenção, computadores! A resposta está... Vamos ver... Corre! Ai! A cosine... Ai! Ai! O abenço! Ai! Ei! Meu Silva! Vou dar um beijo na fé! Cada... Cada um milhão... Cada um milhão que ela ganhar, eu dou um beijo! Ai! Seu Silva estou muito feliz! É! Eu estou chorando aqui! Eu pensei até que tinha mudado, se era boda ou era boda, ou era cabra, ou era cabra. Ei! Um milhão já está aguardado? Já está. É beleza! Um milhão já está na conta. É beleza! Pode continuar, sr. Pode dizer, sr. Silva. Nós podemos pegar logo esse dinheiro, logo. Escuta o homem. O azeite de oliva é fabricado de quê? A alternativa A, oliveira. A alternativa B, azeitona. E a alternativa C, soja. E a alternativa D, também canola. A alternativa B! Está certa? A alternativa B, azeitona. Isso! É! Não sei, né? Vamos perguntar para os nossos computadores, será que a Isael de acertou a... Estão... 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 Correta! Estão... A alternativa B, azeitona. Eee. A gente tem um! Está na ранiva B, se perdeu. Aí. Eu peço a minha verga. Deixa eu dar um beijo em você, minha filha. Vou dar um beijo. Cada vez... Olha, cada vez que você acertar, eu dou um beijo em você. Você está, pelo amor de Deus. É, caramba. É. Você está tentando de conter essa pergunta. É, caramba. E outra coisa. Ei, outra coisa, minha sogra. não está se limpando não, viu? Está cagando e está com o rabo chum de berda. Fecha o rabo, fecha o rabo, fecha o rabo. Cala a boca! Fala, Sr. Silva, já foi duas. Mas, toma, vai, 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 vai. Vou ser bem sincero com você, você já tem dois milhões de reais. Dois milhões de reais. E, e, se você quiser parar agora, você já... Quer parar isso? Está bom! Eu quero continuar, porque eu ganhei dinheiro, Silvio! É melhor parar, minha sogra. Não vou parar nada! Minha sogra, para, minha sogra. Parece agora, minha sogra é melhor, com dois milhões na mão. Não, minha filha, fica bem, já grita na fé. Ó, ganância, minha sogra, ganância. Tá bom, ela quer. Vá, vá, seu Silvio! Eu já parava, adiador. Não, ela é apaixonada por eu. Ela é apaixonada por eu e eu apaixonado por ela. Tem mesmo nada, eu estou pensando no futuro todo mesmo. Aí está certo. Você para dessa porra, minha sogra. Você para dessa porra. Ela é doida por esse velho aqui e eu doido por ela. Oxe! Camudongo desse. A senhora separa, vive bem, meu senhor. Fecha o rabo, mané! Fecha o rabo, mané! Fecha o rabo, mané! Deixa eu escutar a pergunta do Silvio! Pode falar, seu Silvio! Desculpa aí, mané! A terceira pergunta é a seguinte. Hã? Complete o ditado. Ditado. Complete o ditado. Quando a esmola é muito, o santo... Alternativa A, agradece. Alternativa D, recusa. Alternativa Z, desconfia. Alternativa D, pede mais. Alternativa C! É, agora... Será, velho? C! C de que, minha sobra? C de que, minha sobra? C de bode. E a sua resposta está... Atenção, computadores. A resposta da Isaíldi está como... Correta! Êêêêê! Minha sobra, parabéns, minha sobra! Parabéns, minha sobra! Êêêê! Parabéns. Você está gritando, Cururu! Você, você... você está indo muito bem minha sogra é muito inteligente 3 milhões de reais garantidos glória a Deus futuro dos meus netos obrigado minha sogra eu vou fazer um bocado de coisa também com esse dinheiro